Olá, boa noite. Aumentam os golpes dos empréstimos consignados em todo o país. Campanha Agosto Azul Vermelho chama a atenção para os cuidados com a saúde vascular. E a campanha Agosto Vermelho visa conscientizar sobre os cuidados para evitar acidentes com a rede elétrica. Agora no Alep TV, segunda edição desta sexta-feira, 18 de agosto, que já está no ar. Iniciamos esta edição com uma boa notícia. O Conselho Nacional de Previdência Social aprovou a redução da taxa mínima de juros do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Vamos saber mais detalhes na reportagem. A partir da medida, a taxa de juros do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS passa de 1,97% ao mês para 1,91%. O limite de juros para modalidade de cartão de crédito também sofreu redução, passando de 2,89% para 2,83%. As medidas para o consumidor, para o empregado, salariado, são muito boas. Mas, tem um porém, a pessoa tem que tomar cuidado na condução desses empréstimos, porque de repente ele pode se endividar muito mais do que o governo está oferecendo. Os bancos estão por aí exatamente para pegar o seu dinheiro, mas assim, fazendo com calma, com direitinho, é uma opção muito boa do governo, até porque pela redução dos juros. Então, eu aconselho trabalhar com cautela nessa posição de empréstimos. Este economista avalia alguns aspectos relacionados à medida tomada pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Observa-se que essa redução é um resultado da diminuição da taxa Selic. Na última semana de julho, o Copom decidiu uma redução de 0,5% em cima da taxa Selic. Essa taxa Selic saindo de R$ 13,75 para R$ 13,25, de imediato os bancos vão acompanhar essa redução. E aí, houve essa semana uma reunião do Conselho Nacional de Previdência e possibilitou essa redução da taxa de juros para o consignado, como você bem falou, e também para o consignado no cartão de crédito, o cartão de crédito consignado. Isso vai facilitar a vida dos aposentados que queiram buscar um novo recurso financeiro para fomentar suas atividades do dia a dia. Mas, de imediato, essa redução da taxa Selic vai ter esse reflexo positivo na taxa de juros, reduzindo a taxa de juros de modo geral. Não só para o cartão de crédito, não só para o empréstimo consignado, mas também houve essa redução para financiamentos imobiliários, para crédito pessoal, de forma geral. Quando há uma redução da taxa Selic, os bancos se articulam ali também para reduzir a taxa de juros para os créditos. Os especialistas também destacam que é fundamental fazer um planejamento antes de contrair o empréstimo consignado, a fim de evitar novas dívidas. À medida que ele vai lá buscar o empréstimo consignado, ou utilizar o cartão de crédito consignado para comprar ou adquirir alguns produtos, é bom que ele faça um planejamento, que ele consiga ter uma parcela que caiba ali dentro do orçamento dele, para não ultrapassar. Adquirir um empréstimo, isso é um compromisso que você vai fazer muitas das vezes de longo prazo, acima de 24 meses, 36 meses, até 60 meses. Então é importante que esse aposentado, esse pensionista possa ter esse cuidado, essa cautela, em analisar efetivamente quais são as dívidas que ele vai ter que pagar, ou que ele quer comprar algum bem. O importante dessa redução é que esse aposentado, ou esse pensionista, possa estar buscando esse empréstimo consciente. Mas, por outro lado, aumentaram os golpes dos empréstimos consignados. No Piauí, essa situação não é diferente. Os órgãos de proteção aos direitos dos consumidores estão investigando os casos. Hoje, nos deparamos com uma realidade dolorosa, que afeta a vida de muitos brasileiros. Os golpes de empréstimos consignados. Conheci o senhor Monteiro, um homem de olhar cansado e voz embargada. Ele contou a sua história, que mostra a crueldade por trás dessas práticas enganosas. O senhor Monteiro teve um valor significativo descontado em seu contra-cheque, e agora enfrenta uma realidade angustiante. Seu rendimento mensal foi reduzido a apenas 300 reais. Eu acho que estão metendo a mão no dinheiro, porque só 300, o salário é R$ 1.320. E só vez, eu me conformo, ainda não disse nada. Ainda botei um advogado para resolver pelo INSS. Aí, a moça disse, não, talvez ele ainda está recebendo ainda. Aí, eu não sei. Foi no dia, ou em 2010, que me aposentei. Aí, de jeito, eu me conformo. Porque até agora, não me deu aquela vontade de meter cara para resolver isso. Isso demora. A pessoa tem que ser honesta. Porque se não for honesta, nada vai para frente. Todo mundo, nenhum presta. Como eu digo, existe pouca pessoa honesta e muito que só procura enrolar o outro. Principalmente pessoas de idade, que a vez não compreendem as coisas direito, aí terminam sendo enroladas. E a pessoa recebe aquele dinheiro para ele e está tudo bem. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, de janeiro a junho, foram registradas quase 43 mil reclamações. Aqui no Piauí, de junho de 2021 a julho deste ano, o número de reclamações por irregularidades nos empréstimos consignados foi de 1.546. Diante da crescente onda de golpes, os órgãos de proteção ao consumidor têm se mobilizado para combater essa prática. No Brasil, e especificamente no Piauí, o PROCON vem desempenhando o papel de investigação e prevenção desses casos. Especialmente porque os idosos, como o senhor Monteiro, estão frequentemente entre as vítimas mais vulneráveis. A demanda maior é mais nos PROCONs municipais. Mas nós estamos aqui no PROCON estadual, coletivo, a gente está investigando a situação. A situação é de cunho nacional. Infelizmente, o consumidor, o aposentado, ele faz o empréstimo consignado sem ver com o que ele está fazendo. E às vezes não é ele, às vezes é uma própria pessoa da família, que leva aquele cartão, leva o documento e faz o empréstimo para comprar, às vezes para veículo, para comprar moto. Porque ela não toma conhecimento, não toma conhecimento, só vai tomar quando vem o desconto. E quando procura, a gente identifica, às vezes, é um parente. E outras, às vezes, a pessoa faz o empréstimo pelo telefone, deve evitar esse empréstimo pelo telefone. Pelo WhatsApp, deve evitar. Procura o seu órgão, o seu banco, onde você tem um relacionamento, que você faz o empréstimo mais seguro. E procura levar uma pessoa da sua confiança. A situação é muito difícil, tem que fazer um trabalho de conscientização. A situação a gente faz, quando a gente faz o PROCON itinerante, nós fazemos palestras nos sindicatos, com idosos, alertando para esse golpe. E no PROCON, todos destacam a importância de orientar os idosos sobre como se proteger desses golpes. Para muitos, as promessas de empréstimos fáceis e rápidos podem parecer tentadoras, mas também representam uma ameaça real aos seus recursos financeiros e, principalmente, ao bem-estar. Quando tem o golpe, ele é restituído, aquele valor para ele, né? Porque o golpe não é assegurado por lei, né? Então, o dinheiro é restituído para o consumidor. Nós temos nossos órgãos de atendimento, no caso dos sites, o site do PROCON, o e-mail, né? Tem o atendimento do PROCON, arroba mppi.mp, nós temos o PROCON, arroba mppi.mp.br, né? Então, nós temos vários canais de atendimento e tem a questão do consumidor.gov, que ele também pode reclamar, né? Uma ferramenta que acessa qualquer pessoa no país. Além do PROCON, existe outra forma de buscar ajuda, que é pelo site www.consumidor.gov.br, que é da Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligado ao Ministério da Justiça, que investiga esses casos desde 2019. E, por lá, eles podem cancelar o empréstimo consignado que foi feito de forma indevida. Enquanto o PROCON e o SENACOM mostram formas para a proteção financeira de idosos, A história do senhor Monteiro serve como um alerta poderoso. Eu estou com cinco dias que não como. Minha comida é uma besteirinha, um suco. Eu moro só. Eu tenho que me virar aí, nos bicos, para ir se mantendo. Está sendo realizada em Teresina a segunda Conferência Popular de Segurança Pública. O evento reúne representantes de vários estados do Nordeste para debaterem propostas para políticas públicas de segurança. A sensação de insegurança e o medo estão presentes na vida de grande parte da sociedade civil brasileira, principalmente nos grandes centros urbanos. Por isso que frentes populares se reúnem e fazem conferências para debater esse problema público. Para discutir o assunto, Teresina recebe a segunda Conferência Popular de Segurança Pública do Nordeste. Fóruns estaduais, respectivamente, no Maranhão, no Piauí e em outros locais do Nordeste, tiveram conferências, onde movimentos mandaram seus representantes. A gente discutiu a agenda da segurança pública, cada um dentro dos seus respectivos eixos de interesse. E a partir daí a gente tirou, elegeu delegados representantes para vir para a Conferência do Nordeste, que está sendo realizada aqui em Teresina, para discutir segurança pública a partir de uma outra perspectiva, uma perspectiva diferente daquela agenda que está colocada cotidianamente pela mídia, pelas autoridades estatais da área de segurança, que veem a segurança como um problema que tem a ver com polícia, com prisão, com repressão, com violência. A gente tem uma outra concepção de segurança pública. A gente quer uma segurança pública que trabalhe em defesa da vida, que trabalhe em defesa dos movimentos populares, que trabalhe em defesa das camadas sociais mais vulneráveis a violência, as mulheres, os LGBTQIA+, os jovens, as crianças. É necessário que se pense em outras alternativas de segurança pública e escutar. A sociedade é fundamental para construir essa política, porque somos nós que estamos nas comunidades pobres e negras, que somos encarcerados e não somos escutadas justamente para construir a política de segurança pública para o Brasil. A guerra às drogas precisa ser pautada enquanto segurança pública, porque mais de 80% das pessoas encarceradas são exatamente por causa da guerra às drogas. Então é preciso que sejam criadas políticas em relação à questão das drogas a partir de uma escuta coletiva e inclusiva, porque do jeito que está a segurança pública, se perdeu completamente a função social, que é uma segurança pública exatamente aqui para o Brasil. São três dias de conferência, com momentos de debates sobre as realidades de diversos estados. Além disso, vários bairros estão sendo visitados. O objetivo é a elaboração do caderno de proposta do Nordeste para a segurança pública, que será entregue ao Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. No final da conferência, as propostas vão ser publicizadas e também entregues aos poderes públicos, para que seja uma alternativa e nós torcemos para que os vários estados do Nordeste possam realmente ler e de alguma forma implementar e ter ciência do jeito que está aí. Nós desperdemos completamente, exatamente o valor e a potência que é a segurança pública para uma sociedade. A Defensoria Pública do Estado realiza amanhã mais uma edição do projeto Meu Pai Tem Nome, que visa facilitar o reconhecimento de paternidade. O repórter André dos Santos tem mais informações. Olha, o projeto Meu Pai Tem Nome, da Defensoria Pública Geral do Estado, visa facilitar o reconhecimento da paternidade aqui no Estado, além de reduzir o número de filhos com pais ausentes. Este projeto acontece em quatro cidades de forma simultânea, Teresina, Picos, Floriano e Ilha Grande. Para falar um pouquinho mais sobre este assunto, eu vou conversar agora com a Carla Iascar Belchior, que é a Defensora Pública Geral do Estado. Carla, seja muito bem-vinda à TV Assembleia. Começo pedindo para você explicar um pouquinho sobre esta iniciativa e o objetivo dela. É um projeto que é desenvolvido nacionalmente nas 27 unidades da Federação. É a segunda vez que ele se realiza. A primeira edição aconteceu em março de 2022. E, este ano, a culminância do projeto Meu Pai Tem Nome acontecerá no dia 19 de agosto, ou seja, o próximo sábado. No próximo sábado, a Defensoria Pública do Estado do Piauí, em Teresina, Picos, Floriano e Ilha Grande, promoverá diversas ações no sentido de promover o reconhecimento de paternidade, como você bem falou, para que nós possamos contribuir para diminuir o número de pessoas sem o registro de paternidade. Então, serão desenvolvidas ações no sentido de promover as mediações, as conciliações em relação a processos já existentes, ou quanto a pessoas que venham espontaneamente reconhecer a paternidade nas sedes da Defensoria Pública. Haverá momentos também de educação em direitos, orientação jurídica. E, aqui em Teresina, nós temos duas parcerias importantes. São o LACEM e a UESP. As pessoas que quiserem participar deste projeto, qual a documentação necessária que elas devem trazer durante o projeto? Sim. Os documentos principais são o registro, a certidão de nascimento, e também, no caso da mãe, do pai ou das pessoas responsáveis, aqueles documentos que as habilitam como pessoas responsáveis, sejam tutores das crianças, sejam a mãe e o pai, RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda, são documentos básicos, essenciais para o atendimento na Defensoria Pública. Todas as informações estão disponíveis nas redes sociais da Defensoria Pública, ou seja, no nosso site, Defensoria Pública do Estado do Piauí, no nosso Instagram, no nosso Facebook e no nosso Twitter. Está aí, portanto, eu conversei com Carla Iáscar Belchior, Defensora Pública Geral aqui do Estado do Piauí. Para quem vai participar do projeto aqui em Teresina, A sede da Defensoria Pública fica na rua Nogueira Tapeti, número 138, repito, 138, no bairro Noivos, aqui na Zona Leste da capital. Volto com você no estúdio. Obrigado, André. E você vai ver no próximo bloco, o Campanha Agosto Azul Vermelho chama a atenção para os cuidados com a saúde vascular. A Cidade do Sol e da Energia Contagiante que aquece nossos corações e nos convida a celebrar a vida todos os dias. Em Teresina, a felicidade está sempre presente. Povo hospitaleiro e determinado. Cidade rica de belezas naturais, cultura e história. Quando o dia se despede, o sol do entardecer pinta o céu com cores mágicas. Parabéns, Teresina, pelos seus encantos e pelos seus 171 anos. Nossa cidade, nossa casa, nosso orgulho. TV Assembleia. Uma TV feita para você. Estamos de volta com o Alep TV 2ª edição e vamos falar de saúde. Com as cores inspiradas nas veias e artérias, a campanha Agosto Azul Vermelho foi lançada oficialmente em 2021 pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. A campanha tem o objetivo de conscientizar a população sobre a relevância da saúde vascular tratando doenças venosas, arteriais e linfáticas. A campanha Agosto Azul Vermelho tem como objetivo conscientizar e alertar a população sobre os cuidados e a prevenção em torno das doenças vasculares. Este angiologista chama atenção para a importância da campanha. É importante frisar que faz um alerta para que todos nós tenhamos bons hábitos de vida. Que grande parte destas doenças podem ser prevenidas. As pessoas muitas vezes não visitam o médico regularmente, apresentam altos níveis de colesterol, que é uma das causas que levam a aterosclerose. Do lado arterial podemos citar o aneurisma de aorta, as doenças cérebro-vasculares que podem levar o indivíduo, inclusive, a um AVC, até o próprio infarto, quando essa deposição de colesterol ocorre nas artérias coronárias. E do lado venoso podemos citar a insuficiência venosa, que ela está muito relacionada com os hábitos de vida. Por exemplo, pessoas que têm sobrepeso, pessoas sedentárias. A panturrilha tem uma função importante. Quando ela é bem trabalhada, quando ela é bem ativa, o que ela faz? Ela impulsiona o sangue das pernas de volta para o coração, promovendo a melhora do retorno venoso, diminuindo, portanto, os sintomas e sinais da doença venosa. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, cerca de 25% das doenças vasculares são evitadas, com a prática de hábitos saudáveis. Por isso, o diagnóstico precoce é fundamental para a eficácia do tratamento. É importante o diagnóstico precoce, porque podemos interromper uma cadeia que pode levar o indivíduo a ter uma qualidade de vida ruim, a própria estética mesmo, que você está bem esteticamente, com as suas pernas bem saudáveis, você também tem uma saúde, e é evitando as complicações graves, como as amputações, a trombose, e as demais doenças. A regra é fácil de dizer, é seguir um bom planejamento, na hora de se alimentar, observando bem os alimentos que estão colocando na sua mesa, a prática de atividade física, o ideal fosse diariamente, mas se não, três a quatro vezes por semana, uma caminhada já ajuda muito, uma caminhada leve a moderada, já ajuda muito nas pessoas que podem, e evitar o tabagismo, cuidar bem da saúde, que é se você cuida, o seu corpo agradece. E neste mês é realizado o Agosto Vermelho, a campanha que visa conscientizar a população sobre os cuidados para evitar acidentes com a rede elétrica. E os especialistas alertam que determinadas atividades próximo à fiação de energia exigem mais atenção. No perímetro urbano de Teresina, as fiações da rede de energia estão por todos os lados. E por isso, acidentes ocasionados por atividades próximas da rede elétrica podem acontecer girando prejuízos materiais e trazendo até riscos à vida. Para conscientizar a população sobre esse tema, surgiu o Agosto Vermelho. Ele tem como principal foco os grandes problemas que a gente tem de acidentes, da população na rede de energia, que aí está voltado muito para as ligações clandestinas, para a utilização das máquinas, sem a gente fazer as proteções devidas, para basculhar, por exemplo, uma caçamba e você não levar em consideração que você tem uma rede elétrica em cima, instalação de parques, muitas das vezes não é informado para ninguém, causa acidente com a população. Então, o olhar do Agosto Vermelho está voltado para o grande número de acidentes que nós temos no país inteiro, por pessoas que não são principalmente da área elétrica, que não têm o conhecimento devido, e aí acontecem os acidentes. O especialista em segurança da Equatorial dá uma série de dicas para evitar esse tipo de acidente. A primeira coisa é, toda vez que eu for fazendo um serviço, imagina que eu vou fazer uma pequena reforma na minha casa, uma pintura numa fachada. Primeira coisa, eu preciso manter uma distância conforme está previsto. A distância segura, se eu dizer, é de no mínimo 3 metros. Ah, mas a minha fachada é muito próxima. Aciona a distribuidora, solicita que seja feita uma verificação desta condição, e aí a distribuidora vai dizer, olha, para você fazer o teu serviço, vai ter que colocar uma proteção na rede, e deslocar ela. E aí, é claro, vai se tomar as medidas preventivas. A mesma forma é, você nunca faça a religação, que a gente chama de ligação clandestina. Você vai subir na estrutura da distribuidora sem nenhum equipamento de proteção. O nosso pessoal, quando vai atuar, usa os equipamentos de proteção previstos para o risco. As pessoas sobem sem nenhuma proteção, correm de levar um choque e vêm a óbito, além da queda. E os perigos com a rede de energia não estão só do lado de fora. Este engenheiro eletricista alerta para os riscos de acidentes envolvendo energia elétrica, também dentro de casa. Dentro de casa, você tem que ativar o normal do dia a dia, trocar uma lâmpada, ter que usar uma extensão elétrica, mexer na tomada, né? Isso é o nosso dia a dia. E quase sempre se você for dar uma escada também. Então, são vários acidentes que podem ocorrer dentro de casa. Você com um pé descalço, por exemplo, é muito perigoso esse choque, que pode causar uma parada cardíaca ou algo mais grave. Então, normalmente, tem que tomar cuidado do que usar na hora de fazer manipulações em casa com o aparelho elétrico. Desde uma extensão, uma tomada, uma lâmpada, tem que ter alguns cuidados. A primeira coisa a fazer, vou mexer com a parte elétrica, vou fazer uma extensão, eu tenho que desligar a energia. Desliguei? Bom, vou usar o quê? Vou usar uma fita isolante para fazer essa emenda. Usar uma fita isolante adequada, de material correto. Não usar uma fita durex ou esparadrape para fazer uma emenda, uma extensão. Só que no dia a dia, naquela correria, trocar uma lâmpada, utilizado, né? Quer dizer, usar a escada adequada. Outra questão importante é o seguinte, na verdade, você às vezes está na cozinha, no dia a dia, a dona de casa, vai fazer uma lavacosinha, mexer e está descalça e vai ter contato com a geladeira. Dificilmente você vai encontrar um ponto terra adequado, né? Quer dizer, aquela tomada de três pinos aterrada. Se não tiver aterrada, se for uma fuga de energia na geladeira, você vai dar um choque que pode ser fatal. Então, evitar isso. Outra coisa é o seguinte, em relação ao dia a dia, usar, por exemplo, certificados pelo Inmetro. O Inmetro tem um selo que lhe mostra se o produto é ou não certificado. Um projeto vem mudando a rotina de idosos na cidade de Timon através da música, dança e rodas de conversas temáticas. Além de melhorar a qualidade de vida, a iniciativa oferece uma maior integração entre os idosos. O projeto Musicalidade tem sido fundamental para mudar a rotina dos idosos na cidade de Timon. O objetivo é promover a interação e contribuir para a melhoria da autoestima e qualidade de vida dos participantes. Atualmente, 80 idosos participam das oficinas de música, dança e rodas de conversa. Eu gosto da música, que eu gosto de dançar, brincar, aquelas coisas. Isso é uma vantagem para a gente. É que a gente vem de vontade e fica com vontade mesmo. Graças a Deus eu sou sadio, não sinto dor em nada, eu me abaixo, me acolgo, eu sou firme. É um projeto bom. Veio boa hora para nós seguir em frente, porque só assim a gente aprende muito mais. Aqui é bom demais, aqui é maravilhoso esse lugar aqui. Eu passei um bocado de anos sem vir aqui, mas tornei voltar para casa de novo. O projeto é maravilhoso. Muito bom para a saúde, porque a gente só vive cheio de dor, aí a pessoa tem que ir fazer exercício. Eu sou diabético, pessoal, médicos, eu sou diabético, mas eu estou fazendo exercício justamente para não piorar mais a taxa de açúcar. Aureliano é um dos professores do projeto e observa a importância da música no processo de interação e sociabilidade. A importância do projeto é proporcionar para cada idoso um conhecimento sobre a musicalização envolvendo o canto, envolvendo a música em si, a arte de cantar, de tocar, faz com que eles se interajam com o outro, melhorem a saúde, a comunicação e o bem-estar. As aulas de dança são ministradas pela professora Andressa. A atividade é marcada por muita energia e descontração. Sentido uma diferença muito grande, uma melhora muito grande no seu dia a dia, apesar de ser uma atividade nova para eles, uma atividade que vem aumentando cada dia mais a procura, principalmente da nova idade agora, dos idosos. Então eles vêm sentindo uma melhora muito grande, a melhora de vida muito grande no seu dia a dia. A dança contribui no cognitivo, no humor, na socialização, principalmente na socialização, porque às vezes, pela idade, ficam em casa, não tem tanta socialidade, não sai, não tem uma vida social como antigamente. Então, quando eles vêm para o centro de idosos, para essa convivência com eles é bem importante. O projeto também oferece assistência jurídica aos idosos. A gente está sempre alertando aos idosos como eles dão entrada nos benefícios, como eles vão pleitear no INSS e sempre alertando eles para não dar o cartão benefício, como eles podem se prevenir para não serem vítimas de crimes. É isso, nosso ponto principal aqui, a prevenção e a orientação a esses idosos. E assim, o projeto Musicalidade tem garantido acesso a vários serviços, contribuindo para transformar a realidade social da população idosa. Nos enche assim de orgulho ver hoje idosos com 50, 60, mais de 60 anos que iniciaram no EJA e que hoje já estão no ensino médio. Isso para nós é uma vitória muito grande. pessoas com problemas de saúde que chegaram aqui, gente que chegou aqui de Bengala e que hoje, graças a Deus, já está se movimentando bem graças à atividade física e aos cuidados. Nós também temos aqui a equipe multidisciplinar da saúde onde nós temos uma geriatra que cuida dos nossos idosos com muita dedicação. Eles vêm crescendo, eles vêm desenvolvendo muito mais e a gente sente a hora deles a cada dia melhor. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite e excelente final de semana.